que disseram nesse tempo sobre esta preocupação e isso evidentemente gerou este projeto. E além do CDC, o Consumidor do Futuro tem apoio de outras pessoas ou de outras entidades? Nós temos várias entidades institucionais, Ministério Público, Promotoria, Prefeitura Municipal, Procon, Secretaria da Justiça do Município, Secretaria da Educação, nós temos também o IDEC e além da Câmara Municipal. Além disso, nós temos já acertado dois patrocínios também cultural para o projeto. Um deles é a Unimed e o outro é o Sistema COC de Ensino, a Editora COC, ela que vai realizar e confeccionar, acho que é 30 mil livros que serão distribuídos gratuitamente a todos os alunos de Ribeirão Preto. Não é só os alunos da rede municipal, estadual, particular, todos eles terão este livro. É um livro que já foi explicado, é um livro didático, uma linguagem infantil juvenil e evidentemente isso vai servir para que os alunos possam estar formando a sua consciência. E por trás disso também vem uma série de seminários que vão ser realizados, palestras, encontros, tem o site da internet, hoje a moda, principalmente para o jovem é a internet, ele pode evidentemente consultar o site e tirar dúvidas, não só para ele, como pessoas da família, amigos, essas coisas todas. Então nós já temos todas essas entidades institucionais que eu mencionei e duas particulares, em princípio, nós estamos em negociação com mais cinco, que uma delas é a Unimed, já acertada, e o COC. Bom, nós estamos ao vivo na Câmara Municipal de Ribeirão Preto com o vereador e presidente do Centro de Defesa do Consumidor, José Alfredo Carvalho. Nós estamos falando sobre esse Centro de Defesa do Consumidor, mais especificamente sobre o Projeto Consumidor do Futuro, que é uma das inúmeras conquistas do Centro. Vereador, o pontapé inicial do Projeto Consumidor do Futuro é o lançamento desse livro, o livro chamado Não Vem Que Não Tem. De que forma esse livro vai beneficiar o seu público, no caso, o público infanto-juvenil? É, exatamente. Você colocou de forma acertada. O projeto, como um todo, após o fechamento dos contratos de patrocínios, patrocínios, eles serão distribuídos gratuitamente a todos os alunos e essa distribuição não vai ser uma distribuição aleatória, né? Ninguém vai lá na classe de aula e dizer, olha, está aqui um livro para todo mundo. Evidentemente que isso vem atrelado a um projeto pedagógico que está sendo desenvolvido por profissionais da área. Nós temos a editora Palavra Mágica que está empenhada em fazer todo esse gerenciamento junto com o CDC, para que realmente quando for dado esse pontapé inicial, distribuído esses livros, ele venha junto com uma didática, né? Uma programação, porque isso vai gerar inclusive um concurso público, né? De redação, vai ter premiação, enfim. Isso vai ser um incentivo para que os alunos possam estar participando. Bolsas de estudos serão ofertadas e evidentemente que a nossa preocupação é que o lançamento desse projeto, ele tenha uma amarração de tal forma que ele não fique aí jogado sem controle, né? Evidentemente que nós temos este trabalho e o nosso investimento físico e tecnológico é todo ele no sentido de que esse projeto ele não seja um projeto sem amarração. Porque a ideia é partir de Ribeirão Preto e aí atingir o estado de São Paulo e também o país como um todo. Porque pesquisando esta matéria nós não encontramos ainda algo parecido com o projeto que está sendo desenvolvido aqui em Ribeirão Preto. E já recebemos várias solicitações de informações através de outras cidades para que nós possamos estar aí também abrangendo não só o estado como o país. Então eu imagino que realmente este seja o caminho, não só para Ribeirão Preto, é a população do país como um todo. Os professores encarregados desse trabalho nas escolas são rede de ensino público e particular, é isso, eles terão algum treinamento especial? Olha, eu imagino que os professores já hoje estão numa condição realmente de se preparando ou facilmente de ser preparado para poder estar ministrando e transferindo esse conhecimento aos seus alunos. Se fosse há uns anos atrás, nós ainda teremos dúvidas. Evidentemente que nós devemos fazer um trabalho em conjunto, alguma reciclagem, alguma coisa nesse sentido. Nós já contactamos o Ministério Público, a promotoria, são vários promotores que já se dispuseram a estar colocando o seu conhecimento. Nós temos aqui em Ribeirão Preto a Curadoria de Defesa do Consumidor, também ela é atrelada principalmente a este projeto e ao trabalho que o CDC realiza. Então evidentemente que todas essas questões foram pensadas, estão amarradas e ela deverá seguir esse rito, senão evidentemente ele corre o risco do fracasso. Vereador, como devem proceder as empresas que desejarem aderir ao projeto? Olha, boa colocação. Nós estamos realmente precisando de fechar mais três ou quatro contratos, três ou quatro contratos e existem várias propostas já que estão sendo estudadas pelas empresas e aquelas que estão interessadas podem procurar diretamente a Câmara Municipal aqui no CDC e para conhecer o projeto, o funcionamento, podem acessar o site da internet, que o endereço é www.consumidordofuturo.com.br e evidentemente a partir das informações que constam desse projeto, as empresas interessadas podem procurar diretamente aqui a Câmara Municipal. E além do tema direitos do consumidor, o consumidor do futuro tratará de outros temas relacionados à cidadania ou ficará somente nos direitos do consumidor? Não, ficará de forma direcionada à questão dos direitos do consumidor, que a gente entende ser a mola mestra e até para a formação do futuro cidadão. E além do consumidor do futuro, existem outros projetos desenvolvidos pelo CDC? Eu acho que esse projeto, ele é o carro-chefe, né? Nós temos alguma coisa na questão da informatização, alguma coisa no sentido de estar agilizando até mesmo essa resposta naqueles processos que estão em andamento, para que possa estar trazendo um atendimento mais rápido às pessoas que nos procuram. Mas este seria o projeto inicial, nós temos um outro em desenvolvimento que seria a divulgação da cesta básica de alimentos e bens de consumo, bem pessoal, que é realizado, essa proposta é fazer em conjunto com outras entidades, principalmente a ACI, no seu departamento de economia, para que possamos estar mostrando à população quais são os locais que estão vendendo os alimentos de forma mais barata, com a credibilidade da informação, da fonte do CDC. Então, este é um projeto em segundo plano, que evidentemente ele ainda precisa de uma dotação de infraestrutura um pouco melhor, mas nós estamos já em andamento, esse projeto, essa discussão, ou seja, a realização de uma pesquisa semanal dos preços, dos preços dos alimentos da cesta básica, qual o local mais barato e divulgar para a população como um todo, evidentemente, utilizando os órgãos de imprensa, para que a população possa estar ganhando tempo na sua pesquisa e realmente fazendo uma economia que é essencial no nosso dia a dia. Vereador, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores quais os dias, o horário de funcionamento do CDC, a quem o consumidor interessado deve procurar, o telefone para contato, esse tipo de coisa. Está ok. O CDC funciona na Câmara Municipal, no prédio da Câmara Municipal, localizado na Avenida Jerônimo Gonçalves 1200, pertinho aqui da rodoviária. O atendimento inicia às 10 horas e vai até às 18 horas, são todos os dias úteis da semana, e evidentemente que o consumidor que for atendido aqui pelo CDC, por algum dos seus funcionários, ele terá a resposta do seu caso de forma concreta. Isto é algo que a gente pode afirmar com toda certeza. Só procurar aqui a Câmara Municipal, a partir das 10 horas que ele será atendido, ou por telefone, que é o maior índice de consulta, que é o 1512, a ligação gratuita, 1512, ou no 635-0001. Bem, no programa TV Câmara de hoje, nós ficamos conhecendo um pouco mais sobre o CDC, o Centro de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nós tivemos a presença do vereador José Alfredo Carvalho, que é presidente do CDC, que detalhou um pouco mais para nós o que é esse órgão tão importante para Ribeirão Preto. Na próxima quinta-feira, o nosso assunto será o CDDH, Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Até a próxima quinta-feira e uma boa noite para você.